Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. Escrava-mãe, protagonista será princesa em nova novela bíblica da Record. De gata borralheira princesa, atualmente em cartaz com uma escrava Juliana em Escrava-mãe. Diariamente no horário das 19h30 da Record, Gabriela Moreira já tem trabalho garantido para 2017. Com informações do jornal O Globo, ela estreará em Henrique Lázaro, a partir de fevereiro com uma princesa persa chamirã. Na história, ela será prometida a Evil Merodaki, filho de Nabudonosor. Gabriela aparecerá apenas depois do capítulo 23, com gravações sendo marcadas para o início de janeiro. Embora partes dos trabalhos já estejam ocorrendo, esta será a terceira novela bíblica da Record. As outras foram os 10 mandamentos, com duas temporadas, e a Terra Prometida, no ar no horário das 20h30. Após o rico Lázaro, a Record já planeja lançar o Apocalipse, nos tempos atuais, mas com base na profecia da Bíblia. site natelinha.ol.com.br fonte http2.com.br natelinha.ol.com.br novelas 2016 12 08 protagonista de escrava mais ser a princesa em nova novela bíblica da Record 03866.php Bem-vindo ao canal Resumo e Novela Quer ficar por dentro dos próximos capítulos da sua novela? Após inscrever-se aqui Clique nessa engrenagem Marque esse quadrado E clique em salvar Ajude a crescer nosso canal dando um like e clicando na joinha E E